Olá, olá, olá! Salve, galera! Mário Nogueira pra mais um vídeo aqui pra vocês. Continuando no tema de whisky. Hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre alguns coquetéis que vão com whisky que possivelmente podem te perguntar na entrevista com a empresa de navio. Vamos começar? Ah, lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar mensagem aqui pra mim ou no meu Instagram pessoal ou no Drink.me também, que eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês. Curta, compartilhe, inscreva-se. Vamos começar. Então, eu acho que pra ficar mais fácil pra vocês e não apenas falar o nome do drink, tipo, ah, jogar na roda e sair correndo, pra vocês poderem se preparar pra entrevista, eu vou colocar a receita, a foto do drink e eu vou mandando áudio e falando. Acho que é mais fácil pra vocês entenderem, beleza? Drinks com whisky. Vamos começar pelo Old Fashioned. Um cubo de açúcar, duas gotas de angostura, 50 ml de whisky, uma fatia de laranja, duas cereja e algumas gotinhas de água sem gás. Lembrando que o cubo de açúcar pode ser substituído por xarope de açúcar e o tipo de whisky ali você pode usar tanto bourbon ou como um rye whisky. Coloque o açúcar, a angostura e as gotas de água no copo. Mexa. Acrescente o gelo. Acrescente o whisky e mexa novamente com a bailarina, até tudo estiver bem dissolvido. Adicione o twist de laranja e as cerejas pra decorar o seu copo. Whisky sour. Uma colher de açúcar, um limão espremido, duas gotas de angostura, 50 ml de whisky bourbon, uma clara de ovo, uma fatia de laranja e uma cereja. Lembrando que a clara de ovo é opcional e você pode usar também aquela que vem em caixinha pastorizada. Coloca na coqueteleira o açúcar, o limão espremido, o bourbon e a clara de ovo. Bata, bata, bata. Sirva no copo com gelo novo e coloque o drink coado. Adicione duas gotas de angostura e coloque a cereja e a laranja pra decorar. Manhattan. 35 ml de whisky bourbon, 20 ml de sweet vermouth, duas gotas de angostura e cereja pra decoração. Coloque na coqueteleira o whisky e o sweet vermouth. Bata bem. Sirva o drink coado num copo bem frio. Adicione as gotas de angostura e decore com cereja. Irish Coffee. Uma colher de xarope de açúcar, 30 ml de Irish Whisky, 100 ml de café e chantilly. Lembrando que a medida do café pode ser por dois shots de café expresso e o do chantilly, creme de leite fresco batido. Queça a taça, sirva o açúcar, o whisky e mexa bem. Adicione o café e preencha até o topo do copo com chantilly. O copo também pode ser decorado com noz moscada ou chocolate em pó. Godfather. 30 ml de scotch whisky, 30 ml de licor amareto e um twist de limão pra decoração. Coloque gelo no copo, adicione o whisky e o licor amareto. Mexa bem com a bailarina. Adicione o twist de limão ou laranja. Isso aí, galerinha. Se vocês tiverem alguma dúvida ou, sei lá, se eu esqueci algum drink no meio do caminho, vocês podem deixar aqui também nos comentários. Alguma dúvida? Como eu já disse, mande uma mensagem no Instagram. Eu demoro um pouquinho pra responder, mas, gente, eu respondo. Pode ser uma semana, pode ser um dia. Eu prometo de coração que eu respondo vocês. É só demora um pouco que eu trabalho também, entendeu? E eu confesso que o computador que eu tenho pra editar esses vídeos é muito antigo. Então, traz um pouco a minha vida. Eu já tô preparando os próximos vídeos. Vamos falar um pouquinho sobre tequila, sobre vodka, cerveja, rum, licores, vai... Tem bastante coisa pra vocês ficarem 100% prontinhos pra entrevista. Belezinha? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e uma boa semana. Tchau.